As pessoas me perguntam por que eu quero ser governador de São Paulo. A vida toda trabalhei para entender e resolver o problema das pessoas. É isso que eu sei fazer. Não sou teórico, não sou político, sou engenheiro, mão na massa. São Paulo pode mais, está andando devagar, tem muitos problemas e está cada vez mais desigual. E tudo isso só se resolve com boas ideias e muito trabalho. Nasci no rio e de lá saí menino, rodar o mundo é o meu destino. Minha família que me deu minha bagagem, deu valores, fé em Deus pra essa viagem. Já estudei, tive fada, me casei e veio mais. Com meus filhos entendi meus ideais, até na guerra fui pra defender a paz. Onde aprendi que o mundo é o que a gente faz. Já trabalhei nesse Brasil de sul a norte. Construí, transformei, levei água, dei transporte. Vivi por todo esse país de gente forte. Graças a Deus, de muitos mudei a sorte. Hoje o que eu quero é ver São Paulo caminhando, olhando pra frente, andando com fé. Eu sou o Tarcísio e o futuro tá chamando. São Paulo pode mais e é isso que a gente quer. Pode e tem. O Tarcísio foi um dos maiores ministros da infraestrutura que o Brasil já teve. Mas ainda perguntam qual a importância da infraestrutura na vida da gente. É tão importante que às vezes a gente nem se dá conta. Quando você manda uma mensagem pra alguém, esquece das antenas de transmissão espalhadas pela cidade. Quando você dá descarga ou toma banho, nem lembra dos quilômetros de tubulações e esgotos nos subsolos. Ou dos túneis, ruas, avenidas e estações necessários pra te levar ao seu destino. Nem que sua comida provavelmente passou por estradas, pontes e até mesmo portos pra chegar ao seu prato. É, a gente mal lembra que a infraestrutura existe. Mas sente muita falta quando ela não tá presente. O Tarcísio tá pronto pra fazer São Paulo avançar mais rápido. É, bem! Tarcísio foi ministro da infraestrutura. Muita gente quer saber o que é que faz a infraestrutura. Eu me explico pra você. Quando acende a luz no interruptor, tem o trabalho do Tarcísio. Quando a gente exporta aquilo que plantou, tem o trabalho do Tarcísio. Quando tem estrada e trilho para o trem, tem o trabalho do Tarcísio. Água no Nordeste, no aeroporto tem, tem o trabalho do Tarcísio. Cabrapão esse aí, hein? O trabalho do Tarcísio foi muito importante, agora dá pra entender. O trabalho do Tarcísio é o que garante benefício pra você. Baixo custo, eficiência e sustentabilidade. O trem é uma importante solução pra transformar o transporte no Estado. Foi pensando nisso que fizemos o novo marco das ferrovias, reativando ramais parados e criando novas linhas. Vamos agilizar também o trem ter cidades, com linhas que vão conectar importantes cidades do Estado. Levando as pessoas de forma mais rápida e mais fácil. Com bom transporte ferroviário, quer dizer, mais empregos, comida mais barata na mesa e mais agilidade para a vida das pessoas. Enquanto ministro da Infraestrutura do governo Bolsonaro, arrendei 36 terminais portuários. Isso significou bilhões de reais em investimentos e melhorias além de empregos gerados. O Porto de Santos teve uma atenção especial. O maior porto da América Latina dava meio bilhão de reais de prejuízo por ano. Agora, dá meio bi de lucro. Tudo isso é uma prova de que, com seriedade e gestão competente, a gente pode fazer muito mais e fazer com o que tem. Estamos no trevo de bom sucesso. Um dos gargalos que o novo contrato de concessão da Dutra vai sanar. A rodovia mais importante no Brasil será também a mais moderna. Junto com o presidente Bolsonaro, conseguimos cerca de 15 bilhões de investimentos. E teremos faixas adicionais e vias marginais que vão atender todo o Vale do Paraíba. Mas não é só investimento, é também redução de tarifa. O usuário está pagando menos entre Rio e São Paulo. E as motocicletas ficaram isentas. Empregos e oportunidades. O que fizemos na Dutra, faremos em São Paulo. Tarcísio, o mais preparado e confiável para governar São Paulo. Tarcísio, o mais preparado eеров, baixando a Dutra. Terima kasih. Obrigado.